Eu tenho certeza que você vai querer também participar desse assunto que o Ronaldo Lemos traz pra gente. É bom a gente ficar alerta, minha gente, que falar mal de político na internet pode levar a cadeia até seis anos de prisão se passarem alguns projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Absolutamente assustador e eu acho que um golpe na democracia isso, né? É assustador, viu Maria? Porque o que dá a entender é que parece que os políticos têm um medo danado da internet. Se a gente for pensar, esses projetos estão tramitando numa velocidade que é quase que inédita. E o que esses projetos fazem? Um deles, o principal, é de uma deputada do Rio de Janeiro chamada Soraya Santos. Basicamente, ela aumenta as penas pra quem faz crimes contra a honra na internet, duplicando essas penas, de modo que quem falar mal de um político na rede pode passar até seis anos em regime fechado e, em alguns casos, transforma em crime hediondo. Então, é um negócio, assim, que é surpreendente. Agora, quem está preocupado pode ficar mais ainda que ainda piora. Outra coisa é que altera o marco civil da internet. O marco civil, uma das conquistas dele foi justamente o fato de que, para as autoridades públicas terem acesso aos dados dos usuários, você precisa de uma ordem judicial prévia. Então, você precisa de um juiz, como em qualquer lugar do mundo, qualquer democracia do mundo hoje, para autorizar previamente o acesso aos dados. Claro, nossos dados, né? Pois é, e esse projeto, Maria, ele elimina a necessidade de ordem judicial prévia, faz com que qualquer, abre aspas, autoridade competente, ou seja, governo, ministério público, agência reguladora, sabe-se lá quem, possa pedir não só os dados dos usuários, mas as comunicações privadas. Tipo aquelas mensagens diretas. Exato, imagina só os e-mails que estão na sua caixa de mensagens, as mensagens que você mandou privada numa rede social, conteúdos que são mandados só entre uma pessoa e outra num mensageiro de celular. Sem pedir na justiça? Sem pedir ordem judicial. Isso é inacreditável. É inacreditável. Eu até, quando fiz uma análise desse projeto para a Folha de São Paulo, falei que é quase como se o diretor daquela agência de espionagem dos Estados Unidos, a NSA, tivesse sentado à mesa com o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, para preparar um projeto de lei para o Brasil. Porque esse projeto, ele ignora princípios constitucionais e faz com que nós, usuários, fiquemos expostos na internet. E a última coisa, que a gente acha que está bom já, mas ainda vai ficar pior. Pode piorar um pouquinho. Que é o seguinte, hoje, crimes contra a honra na internet, você precisa dar queixa. Então, eles só são processados se você procurar uma delegacia especializada e disser que aquilo aconteceu. O projeto muda isso. Ele faz com que o Ministério Público passe a ter a obrigação de processar esses crimes. Qual que é a consequência disso? O Ministério Público vira advogado de político. O político, em vez de contratar um advogado e processar quem falou mal dele, usa a sua influência, chama o Ministério Público e o Ministério Público fica advogando para político. Então, quem está preocupado com o momento do Brasil hoje, onde a gente precisa ter liberdade de falar, ter liberdade de discutir, de fiscalizar, de buscar transparência, tem que ficar muito preocupado com esse projeto da deputada Soraya Santos. Porque eu acho que isso, se for aprovado, vai ser um retrocesso extraordinário aqui para o Brasil. Ô Maria, eu fico imaginando o seguinte, se a gente já tem um Congresso retrógrado, que é capaz de aprovar, como aprovou ontem, o Estatuto da Família, que é extremamente retrógrado, que chega a ser homofóbico, imagine se a gente não criticar. Eu tenho a impressão que as próximas votações do Congresso serão a revogação da Lei Áurea e a votação do Tratado de Tordesilhas. É o que parece, que a gente está retrogindo no tempo, no século XXI, discutindo temas que já deveriam estar superados. E outra coisa, eu acho também, que esse tipo de projeto não traz nada de bom para a democracia, e muito pelo contrário, é que mais uma vez reforça aquela impressão, que é muito mais do que impressão para muita gente, de que há duas classes de cidadãos no país, os políticos e os não políticos. E as suas mordomias, os seus privilégios. Quando, na verdade, o político, a gente se acostuma a falar assim, o político é a circunstância, ninguém é um político, não deveria ser, pelo menos, não deveria ter, o cara está ali representando interesses de um setor, de um coletivo, de uma parcela da sociedade, está ali para aprovar determinado tipo de projeto. O problema é que, em um país como o Brasil, com o nosso sistema, os políticos acabam se perpetuando e criando toda uma série de barreiras em volta deles, que tem a ver com facilidade de acesso, de ensino, então tem os auxílios todos. Reclamam muitas pessoas, de vez em quando, na internet, do Bolsa Família, né? E quantas bolsas de auxílio há para a classe que, circunstancialmente, está ocupando lugares no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Auxílio paletó, o que Maria falou. Auxílio paletó, auxílio paletó, auxílio paletó. As passagens para ir para voltar para a base, esse tipo de coisa. E não só isso, foram privilegiados. Por que a Sintura de Justiça? Nessa, mais uma vez, por que um crime contra a honra de um político na internet não pode ser julgado pelos meios legais, trâmites normais que qualquer pessoa... É, do que uma ofensa contra qualquer pessoa. É isso, e são figuras públicas, Maria. Então, quer combater os crimes contra a honra na internet, excetua os políticos. Então, bom, assim, todo mundo deve ser protegido, etc., mas quem é personalidade pública e está envolvido na vida pública do país, não pode ter privilégio. Pelo contrário, não é isso? É pelo contrário. É uma pessoa pública que serve ao público e se expõe por ser público. E que todo mundo deposita sua confiança nela por meio do voto. Então, nós todos somos fiduciários. Inclusive, parte da cidadania é exatamente fazer essas críticas. Não tem sentido nenhum. Porque a cidadania não é só o voto. A cidadania é você fiscalizar a pessoa em que você votou. E para fazer essa fiscalização, você tem todo o direito de criticar as atitudes daquele parlamentar. Pessoal, amanhã, dia 22 de setembro de 2015, estará sendo votado mais uma parte da implantação do comunismo no Brasil. É o Projeto de Lei 1589-15. Esse Projeto de Lei é um calabouca para todo brasileiro. A gente não vai poder mais falar mal de político nenhum. Eles estão criando uma lei para que a gente não fale mal de nenhum bandido. E a gente sabe que ali é uma cambada de bandidos. É tudo bandido que está ali naquele congresso. Não só no congresso, não. No executivo, no legislativo todo, no judiciário. É um monte de bandidos que tem ali. E a gente não vai poder mais falar nada sobre eles. Eles estão criando uma lei. É um projeto de lei ainda. Mas é uma lei para poder colocar na cadeia quem falar mal de deputado. Se você falar mal de qualquer deputado, de presidente da república, ou de qualquer bandido que tem aí, você pode ir para a cadeia por seis anos. Crime inafiançável. Estão colocando isso tal como os crimes hediondos. Para vocês terem ideia. Eles estão querendo calar a boca dos brasileiros. Para a gente não poder nem falar mal dos políticos. Para a gente não poder nem denunciar o que está acontecendo de errado no nosso país. Para vocês terem ideia. E também punindo com multas de até 50 mil reais os locais que tiverem vídeos armazenados com denúncias sobre políticos. vídeos ou textos, o que for. Então, galera, isso aí, por enquanto, está como projeto de lei. Está na Câmara dos Deputados. Vai ser votado amanhã, dia 22 de setembro. Depois ainda vai passar pelo Senado até ter a aprovação final da presidente da república. A gente sabe muito bem que a presidente vai aprovar esse projeto. Então, a gente tem que ficar esperto para que ele não passe pela Câmara dos Deputados amanhã. Então, peço ao povo que está em Brasília para ir à Câmara dos Deputados, gritar lá para esse projeto não ser aprovado. Porque é um projeto que beneficia bandido. Essa cambada de bandido vagabundo que está no Congresso Nacional. E eles estão querendo calar a boca do povo brasileiro. Estão querendo transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba onde as pessoas não têm direito de expressão. Não têm liberdade de expressão. É nisso que eles estão transformando o nosso Brasil. E quem quiser ver mais denúncias, vejam a minha página. É no Facebook, André Basílio. Procurem lá o que vocês me acham. Um abraço a todos. Procurem também na página O Brasil de Fora do Brasil. Nós temos muitas denúncias sobre o governo. Sobre esse governo bandido que está aí no Brasil e querendo calar a nossa boca. Mas a gente não se cala. A gente não se rebaixa para esses vagabundos. Um abraço a todos. O marco civil, ele é a primeira lei, ele é a primeira norma jurídica de muitas outras normas jurídicas que se farão necessárias. Então, o marco civil, ele promove, ele abre as portas para uma escalada de regulação. Ele abre as portas para uma espiral de regulação e que não vai ter fim nunca. E mais, nós temos o quê? Nós temos que, a partir do momento em que eu começo a regular o tráfego de informações, a partir do momento em que eu começo, então, a, inclusive, permitir multas e sanções aos provedores, porque o artigo 12, por exemplo, aí é perigosíssimo, o artigo 12, ele nos diz que podem ser impostas multas aos provedores em até 10% do faturamento do grupo econômico, suspensão temporária das atividades, proibição do exercício das atividades. Então, você veja que o Estado, ele coloca a sua pesada mão por cima dos provedores, podendo, então, destroçar a atividade dos provedores. Nós observamos com todo esse cenário, então, que será necessária a criação de uma agência que controle tudo isso. Se nós temos necessariamente que regular o controle de tráfego de informações, para o controle de tráfego de informações, então, nós precisaremos de um órgão que venha a aferir, fiscalizar, controlar, unificar estas informações e punir aqueles que desrespeitem. Então, na verdade, o marco civil, sem dizer explicitamente, mas o marco civil, ele faz o quê? Ele exige para a sua implementação a criação de um grande órgão de controle que possa fiscalizar tudo isso. Então, aquela ideia, efetivamente, de um Big Brother controlando todas as navegações, ela não é absurda, ela não é desesperada. Isso é o resultado natural, até porque, senão, teríamos letra morta. Seria absurdo, porque eu estou criando uma lei que permite ao governo a fiscalização e punição, mas não há nenhum órgão governamental para fiscalizar e punir. Obrigado. 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 Obrigado.